Olá, eu sou o João Gabriel, e agora se preparem e se aconcheguem porque o momento que vocês tanto esperavam finalmente chegou. Finalmente está aqui o trailer da minha série animada original, O Curioso Mundo de João Gabriel. Ah, o que você está fazendo? Me preparando? Isso vai virar uma bola de neve, mal posso esperar pra ver no que vai dar. Vem com ingressos no fio dos trolls, por favor. Muito velho pra pedir comida do cartão de banho. Muito velhos? Eu até bebo suco de saquinho, o que é isso? Pode até não parecer, mas nosso dia a dia sempre é assim. Uma injustiça que vem com uma aventura bem maluca. Vivemos em um mundo onde os troféus não têm valor nenhum. Isso significa que você está estressado, ou é um mania com a minha vida. Você é o meu, 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 meu. Please don't waste my time, 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 time. I'm not trying to rewind, wind, 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 wind. I wish our hearts could come together as one. Botamos fogo na cidade no outro episódio. Jamais faremos isso de novo. Juntos, nós vamos mudar o mundo. Porque é nosso destino. Apesar de todas essas loucuras que eu vivo com os meus amigos, essa cidade é a melhor cidade que eu poderia escolher pra morar. E eu quero ficar aqui pra sempre. Ah, eu nunca pensei nisso dessa forma. Isso sim vai ser um baita show. Sem sacanagem. Apesar de todas essas loucuras que eu vivo com a minha vida.